Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos e hoje é dica de sexta, né? Para quem caiu aqui, primeira vez aqui no canal, né? Primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal. Aqui no canal eu tenho aulas, eu disponibilizo, né? Vídeos aqui no canal. Segunda-feira, uma aula de pintura e sexta-feira uma dica de pintura. Então, hoje vai ser a dica, que é essa borboletinha aqui, tá? Sexta-feira geralmente são vídeos, geralmente, né? Geralmente, sempre tem uma exceção no meio aí, né? São vídeos assim, mais rápidos, mais simples, tá? E para quem perdeu, essa aula aqui foi na segunda-feira, esse elefantinho. Então, é só procurar aí, gente, no vídeo anterior a esse, né? Vamos embora. Vou pintar essa borboletinha aqui. Vou usar amarelo-limão, tá? E vou usar o amarelo-gema, tá? Eu uso tintas da Acrilex, vou deixar aí na descrição, sempre deixo na descrição os pincéis que eu vou utilizar, e as cores das tintas. Isso aí foi uma sugestão de uma aluna aqui do canal, e eu aderi. E as outras alunas também estão gostando, né? Que fica mais prático, porque já vê as cores que precisa. Ó, passei aqui, tá vendo? Tô usando o pincel número 8, 456 número 8. Eu vou trocar, vou trocar por esse aqui, peraí. Esse aqui. Que é a borboletinha pequena, né, gente? 421 número 2. Daria pra pintar com esse aqui? Daria também, só que a pontinha dele não tá legal, sabe? Esse pincel é novo que eu tô usando. Agora, eu venho com o amarelo-gema. É o gema, né? É o gema mesmo, isso mesmo. Dá sempre uma olhadinha, gente, na descrição aí do vídeo. Deixa o link também pra pegar o risco. Em PDF, eu deixei na aula, tá? Vai lá na aula, que vai tá lá. O dele, de uma elefantinha, que eu vou fazer pra semana. Segunda-feira que vem, eu vou pintar elefantinha. Passei, ficou... Um pouco forte, né? Aí, eu lavo o pincel, limpo, porque aqui eu vou passar branco. Então, agora eu venho com o branco. E vou passar aqui, ó. Pode ver que tem um... Deixa eu aproximar. Pode ver que tem essa virgulazinha, né, que eu botei aqui em cima. Então, aqui eu vou passar o branco. Eu comprei, faz pouco tempo, esses pincéis aqui. Essa de numeração menor. E... Realmente facilita bastante, né? Ó, puxei. Agora eu vou vir... Eu vou fazer tudo com sépia, tá? Deixa eu deixar o pincel aqui, porque depois eu anoto. Pra poder botar na descrição do vídeo. Ó, o sépia. Mas você pode usar o preto também. O rústico também serve, tá? Tá? Esse aqui é o 422... Ó, 0, 0, 0. O que tem três zeros. E aí E aí E aí E aí E aí Aí aqui você, ó, deixa grossinho, né? Essa virgulazinha de cima aqui. Poderia também ter contornado com outra cor, né? Tipo o caramelo ou cena natural também. Mas eu já bacei aqui o sépio, então tá bom. Pode vir até com um pouquinho aqui do... Vou fazer ou tijolo ou caramelo, ó. Agora espera secar. Aí eu vou passar aqui porque eu tô gravando o vídeo, mas você espera secar pra não ter perigo de borrar. Só nessa partezinha aqui de baixo. Aqui eu posso pegar aqui um pouquinho do sépio, né? Eu tô fazendo com cuidado. Ó, mas ainda pegou. Mas aí você... Ou você faz antes de contornar, ou então você espera secar e depois você faz, que também dá certo. Tá? Então, vou aproveitar aqui e vou coisar aqui o chão com vocês, tá? Finalizar. Coisar não, né? Vou coisar o chão aqui com vocês, foi bom. Finalizar. Eu vou usar o verde pântano, que eu gosto muito. Porque eu gosto que fique escuro aqui o chão. Quem não gosta, gente, deixa assim clarinho mesmo, né? Porque vai depender do seu estilo de trabalho, né? Tem gente que trabalha com cores bem clarinhas, contorna tudo combinando, né? Aí vai de gosto mesmo. Passei aqui, passei aqui. Esse pincel tá ruim, viu? Pensa. Mas eu pinto com ele assim mesmo, acredito. O pincelzinho ruim, ele ainda não tá do jeito que eu quero. Eu vou ajeitar outro. Acho que é porque eu tirei muito, muita cerdas, sabe? Na hora que eu fui cortar. Aí ele ficou meio mole. Aí a gente só sabe se o pincel tá bom ou não pintando, né? Pronto. Aí aqui você vem com... Cadê? Pera aí. Cadê o meu pincelzinho? Ah, tá aqui. Ó, gente. É qualquer verde. Verde grama, verde pinheiro. Pode ser o verde musgo, verde oliva, tá? Qualquer verde aí. Eu vou usar esse verde grama. Pra fazer umas... Umas graminhas aqui. Opa, deixa eu ver se tá pegando. Tá. Aqui minha mão vai ficar na frente, quer ver? Ai, quando eu aprendi a pintar era bem assim. Era tudo assim, simplesinha. Aí eu já vou assim, né? Quanto mais detalhe a gente bota, gente. Quanto mais trabalho a gente tem. Ó, vou dar umas batidinhas aqui com o branco. Só pego o branco, ó. Dá umas batidinhas. Pode ser bolinha também, tá? Você pode fazer umas bolinhas mesmo. Também fica bonitinho. Pegar um palitinho. Ó. Fazer umas bolinhas. Pode ser também com outro tom de verde. Um verde mais claro. Também fica legal. Bom? Então, essa foi a dica de sexta. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana aí pra todo mundo. Se Deus quiser, segunda-feira eu vou tá aqui. Diz, vai sim, menina, vai sim. Tá bom? Bom final de semana, gente. Aproveita aí. Aproveita também pra descansar. Deixa eu dar uma iluminada aqui. Né? Com o branco. Pronto. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.